Fazer com que ele entendesse a situação como um todo. Não queremos aqui criar qualquer polêmica com outro poder. Pessoal, boa tarde. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que como médico ele achava que devia fazer. Que a vida não tem preço, mas a economia, o emprego tem que voltar à normalidade. Não o mais rápido possível, conversado com o doutor Nelson. Mas ele tem que começar a ser flexibilizado. É claro que existe um alinhamento completo aqui, entre mim e o presidente e todo o grupo do ministério. E que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal. A gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim. Porque, na verdade, essas coisas não são, elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus... Obrigado. 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 Abertura